Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia, as implicações geopolíticas, econômicas e possíveis reflexos para o Brasil. Eu converso com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, e diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRISI. Embaixador, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado aí pelo interesse. Eu que agradeço, embaixador. Eu queria saber a sua avaliação do atual momento da guerra. Se fala amanhã em mais uma rodada de negociação entre Ucrânia e Rússia. Enquanto isso, a gente vê uma ofensiva maior da Rússia na Ucrânia. Se falou, inclusive, de caça sobrevoando a Suécia. Biden ontem fez um discurso duro, mas o fato é que a OTAN não deu o apoio que a Ucrânia esperava. Então, eu queria a sua avaliação desse momento. Olha, é um momento muito difícil para todos os lados. Eu acho que dificilmente essas negociações diplomáticas prosperarão. Porque a Rússia tem um objetivo que é ocupar a Ucrânia, derrubar o governo e controlar o país. Então, eles não vão abrir mão disso. O desgaste que eles já sofreram é muito grande. O impacto econômico no país, na Rússia, está sendo enorme. Então, eu acho muito difícil que essas negociações paralelas prosperem. Eu acho o contrário, que a crise vai se agravar. Vai haver luta nas cidades. Pela primeira vez, não é um novo tipo de luta. Não é uma luta de tanques, uma luta de guerra nos campos, mas é uma luta dentro da cidade, corpo a corpo. Eu vejo uma situação de muita destruição na Ucrânia e muitas perdas de vidas, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Agora, a Ucrânia tem mostrado uma resistência maior do que se esperava. Inclusive, a persistência do governo em se manter no local, defender o país. E a gente percebe o nacionalismo prevalecendo, inclusive, garantindo essa resistência que houve até agora. Agora, como é que fica a situação da Ucrânia? Se ela se render, Putin avança sobre o país e vai ter controle total. Se ela não se render, se chega nessa situação de guerrilha, o senhor falou de luta na cidade. O que a Ucrânia poderia fazer? Olha, eu acho que o Putin avaliou muito mal a evolução dessa crise. Ele não avaliou a resistência, como você disse, do povo ucraniano, do governo ucraniano, do nacionalismo ucraniano. E ele também não avaliou adequadamente a coesão dos países ocidentais e o grau de importância das sanções que estão sendo impostas. Então, eu acho que essa falta de avaliação, avaliação equivocada, está levando o Putin a avançar, como eu disse, numa guerra que vai afetar muito a Ucrânia, vai destruir uma parte do país. A infraestrutura militar já foi toda destruída. Hoje, ele começou a atacar justamente as instalações de gás para afetar a calefação dos países, num clima muito rigoroso, como nós estamos vendo lá na Ucrânia. Então, eu acho que é uma situação a que dificilmente poderá ser controlada. Eu não acho que as Nações Unidas possam interferir de alguma maneira para controlar a situação. E dificilmente algum país pode ter sucesso nessa mediação. Talvez a China, se ela se empenhar a fundo, poderia ter alguma influência sobre a Rússia. Fora disso, eu acho muito difícil. Agora, se houver condições de resistência da Rússia diante das sanções econômicas, porque vai haver uma crise econômica interna muito severa. Putin tem como resistir a isso? Porque é questão de inflação, pode ter desabastecimento, empresas fechando, os bancos com dificuldade. Então, é em vários sentidos a crise econômica tende a se agravar. Eu acho que sim, quem vai sofrer mais é a população. Como nós já estamos vendo, os oligarcas estão sendo afetados. Mas, em termos de economia, a Rússia é um grande produtor de produtos agrícolas e energéticos. E eles vão reorientar essa produção de gás, de petróleo, de produtos alimentícios, inclusive de trigo, milho. E a perda de receita vai ser pequena. Eu acho que eles vão conseguir reorientar isso, especialmente para a China. E a China já está fazendo isso. Já há um novo gasoduto que liga a Rússia com a China. A China levantou os embargos para a importação de produtos alimentícios. Mas isso não vai ser suficiente para deixar a situação econômica mais forte, como você falou. Esse corte dos financiamentos internacionais, essa medida de isolar os bancos russos e a riqueza de alguns personagens importantes pode, de alguma maneira, gerar uma reação interna de descontentamento. Está muito cedo ainda para a gente prever, a gente viu reação dentro de Moscou, de outras cidades contra a guerra. Mas acho muito difícil haver uma reação organizada, nesse momento inicial, pelo menos, em relação ao governo Putin. E como é que o senhor vê a atuação do Brasil desde o início? Nós tivemos a visita do presidente Bolsonaro a Putin, alegando possíveis problemas que o Brasil viesse a enfrentar. Aliás, já vinha enfrentando com relação aos fertilizantes, mas tentando evitar o agravamento. Há preocupações com relação a preços de commodities, impacto da inflação. O Brasil pode até ampliar as exportações de alimentos. Que balanço o senhor faz no sentido econômico e também do posicionamento político do Brasil, as relações com os países ocidentais? Bom, vamos separar as duas coisas. Em relação à relação com os países ocidentais, eu acho que não está havendo nenhum problema. A posição que o Itamaraty adotou, tanto na nota oficial, quanto nos pronunciamentos do nosso representante lá em Nova Iorque, nas Nações Unidas, seja no Conselho de Segurança, seja na Assembleia Geral, foram corretos, estão na linha do Itamaraty. E causou, eles causaram, muito boa impressão. O presidente Zelensky da Ucrânia agradeceu ao Brasil. E eu estou informado de que a posição do Brasil nas Nações Unidas é vista com muita coerência, com muito seguimento, as tradições da política brasileira de defesa do direito internacional, de defesa da não intervenção, de defesa da integridade territorial e de respeito à Carta das Nações Unidas. As dissonâncias que ocorrem aqui dentro do Brasil, por causa de algumas palavras do presidente, são exploradas domesticamente, mas lá fora não acrescem muito mais ao desgaste que o presidente já está tendo por todas as outras opiniões que ele já deu. Então, do ponto de vista da política internacional, o Brasil está muito bem na fotografia até aqui. Em relação às consequências dessa crise militar, o Brasil, como todos os países, vão ficar muito afetados. A inflação global não vai cair, vai haver um crescimento menor da economia internacional. O preço do petróleo hoje passou novamente dos 100 dólares. O preço das commodities, sobretudo do milho e do trigo, estão nas alturas. Hoje bateu o recorde, o ponto mais alto, mais de 400 dólares. A questão dos fertilizantes vai afetar também a produção de todos. E nós aqui no Brasil vamos ter que nos cuidar para não ter problema maior. Eu não acho que haja qualquer problema de desabastecimento de qualquer produto alimentício aqui no Brasil. O único produto que poderia ficar afetado é o trigo, mas nós temos suprimentos internacionais da Argentina, dos Estados Unidos, dos outros países do Mercosul. Nós não importamos nem da Ucrânia nem da Rússia. Portanto, o efeito sobre o trigo aqui no Brasil vai ser sobre o preço. O preço, sim, vai aumentar. Nós vamos ter dificuldade de evitar um aumento no produto final, no pão, na massa. E isso não vai contribuir para a redução da inflação aqui no Brasil. Nos fertilizantes, o Ministério da Agricultura está dando seguranças, garantias, de que nós temos até outubro o fornecimento garantido de fertilizantes, mas nós temos que diversificar as nossas fontes de suprimento. Perfeito. Agora, embaixador, o senhor vê os países da OTAN tomando outras medidas que, além dessas sanções, hoje nós tivemos a aprovação pela Assembleia da ONU da resolução contra a Rússia, exigindo ou recomendando a saída imediata da Ucrânia. Mas o senhor acredita que possa haver alguma intervenção direta? Não, eu acho que não vai haver nenhuma intervenção de nenhum outro país na guerra. Essa resolução das Nações Unidas, da Assembleia Geral, repetiu o conteúdo da resolução que foi vetada pela Rússia no Conselho de Segurança. Mas não tem nenhum efeito, porque as resoluções da Assembleia Geral não são obrigatórias. Então, não acho que a aprovação dessa resolução vai afetar o curso da guerra. Os discursos, as ações que estão sendo tomadas, sanções, e no âmbito das Nações Unidas, são mais para fins de opinião pública, para isolar a Rússia ainda mais. Eu acho que dificilmente essa crise vai terminar a curto prazo. Eu acho que a Rússia não vai parar nessa intervenção que eles estão fazendo. E nós vamos ter que ver ainda desdobramentos muito dramáticos da crise, sem a vontade dos países ocidentais interferir diretamente. Ontem, o presidente Biden, no discurso que ele fez perante o Congresso, ele disse que os Estados Unidos não iam mandar soldados para o teatro da guerra. A União Europeia também não vai mandar, a NATO também não vai mandar nenhum soldado. Então, o máximo que o Ocidente está fazendo é procurar sufocar econômica e financeiramente a Rússia para tentar reduzir o ímpeto técnico desse país. Ouvimos o embaixador Rubens Barbosa, que eu agradeço a participação aqui no Jornal da Gazeta. Agora é com vocês. E a gente volta.